Estamos de volta aqui no Fiscalização Pública recebendo a vereadora Lorena e mais uma vez muito obrigado pela presença vereadora e nessa volta eu queria perguntar a senhora a gente teve recentemente essa semana aqui na casa a audiência pública com a Sabesp. O que a senhora achou? A senhora esteve lá participando, questionando, enfim. Eu achei muito positivo, Vavá, para quem acompanhou, vocês aí, TV Câmara, nesse papel importante de divulgar e passa várias vezes para acompanhar. Foi uma audiência muito legal e eu fiquei muito feliz, mexeu muito comigo as falas das pessoas, né? Acho assim, às vezes a gente fica afoito com alguma situação que a gente acredita, espera que aconteça, mas elas acabam tendo o seu tempo para acontecer. Eu vou até fugir um pouco do assunto Sabesp em si, rapidamente, eu já volto nele, para falar da fala das pessoas, da população que subiu ali à tribuna. Foram várias. Foi incrível, foram falas variadas, né? Iniciou com o pessoal que é atuante nas redes sociais, mas depois diversificou. Teve uma senhora que veio de Caçapava para participar da audiência, porque o tema é afeto a ela lá, questão da água e da Sabesp. Um cidadão incrível, o Osmar, da Chácara Silvestre, que acompanha sempre a TV Câmara. Então, Osmar, telespectador aí. Obrigado pela audiência. Um abraço, muito obrigada. E foram falas muito importantes da Edilene, também a boneca ecológica, que agregaram, somaram, sem eles se conversarem, porque ficou nítido ali, não eram pessoas conhecidas nem nada, que trouxeram uma fala muito importante da dificuldade que é para a população de participar dos assuntos políticos, dos espaços de decisão e da própria Câmara Municipal, que é, em tese, a Casa do Povo, né? A gente gosta de dizer, é a Casa do Povo. Os vereadores, até criei um embate ali, uma discussão entre nós ali embaixo, no momento, eu falei em geral, falei no coletivo para também me incluir, embora, né, eu faço parte agora há quatro meses, mas me incluo nisso. E me incluo porque a gente está ali no dia a dia, a coisa vai acontecendo, não quis dizer que é intencional ou por maldade que a gente faz isso, não. É costume, estamos ali na rotina, vai acontecendo e assim a gente vai levando. Até que, às vezes, vem situações que fazem a gente parar para refletir. E a de ontem foi uma dessas. Eles subiram à tribuna na audiência da Sabesp e falaram, é difícil para a gente, cidadão simples, sem estudo, subir aqui com o palavreado que a gente erra, a concordância, o jeito de usar as palavras, treme, o coração bate forte, no meio daqueles microfones, com as câmeras da TV Câmara apontando, as luzes, e todo aquele pessoal, aqueles vereadores olhando para eles, para vir falar dos problemas da cidade. E muitas coisas que eles não entendem direito, não entendem da lei que a gente cita, não entendem do procedimento, da palavra difícil. Eu, às vezes, falo um monte de palavra difícil, sempre vou indo, vou indo, a gente viu, já falou, né? Então, eu quis chamar a atenção e aí fiz uma intervenção para falar na audiência de que nós temos que nos preocupar em promover essa participação e de facilitar esse ambiente. Por isso, quebrar essa formalidade. É, e garantir que aquela pessoa, ela pode ir tranquila a falar. É, há uma cultura construída historicamente, não é coisa de agora, não é coisa de ontem, do ano passado, nem dos últimos quatro anos, né? De que, às vezes, o vereador vai lá e é uma atitude natural, né? E o cidadão fala na tribuna, quando fala alguma coisa que desagrada, o vereador tem a capacidade de apertar o botãozinho do microfone e falar do cidadão. Falar, o senhor que subiu aqui, falou isso, falou assim, falou assado, eu não gostei, o senhor está errado, está equivocado e tal. E essa pessoa não tem o direito de se defender, de falar, ó, você me desculpe, eu me expressei mal, ou não, eu continuo sustentando o que eu falei. Ela não tem, porque a voz dela é aquele tempo ali que está na tribuna. O vereador tem a liberdade de falar no microfone a hora, como ele puder, de acordo com o regimento da casa. A parte, né? Então, fazer uma parte e falar. Então, foi nesse sentido. Aí, para arrematar só, o vereador Bob deu uma sugestão, lembrou ali na hora da forma como acontece em algumas casas legislativas e que eu acho que vale a pena a gente fazer a sugestão aqui, no nosso plenário. Lá é o caso de São Paulo, por exemplo, em que há dois microfones nesses casos e tal. E aí, na hora de se inscrever, as pessoas se inscrevem como favoráveis ou contrárias, posições favoráveis ou posições contrárias a qualquer que seja o assunto debatido. E elas se inscrevem, um lado é só o favorável, o outro lado é só o contrário, eles são intercalados com um tempo lá de dois ou três minutos para cada um falar. Pode, é claro que como o vereador Dentinho, que presidiu muito bem, falou muito bem, a vereadora Vivi até do lado comentou, tem que ter um prazo, tem que ter um tempo, né? Ninguém quer ficar infinito na audiência que não tem fim, né? Então, ela precisa ser organizada, tem que ter o limite de três minutos para falar e trinta inscrições de três minutos. Não sei, estou falando aleatório aqui, né? Mas tendo trinta inscrições de três minutos, você se inscreve quantas vezes você quiser. Então, você foi, falou. Se não tem mais ninguém, você se inscreve de novo, volta e fala. E sempre uma posição contrária, uma posição favorável. Isso cria o debate. Participa mais. Favorece o ambiente de participação. Sem dúvida. E aí, desculpa desvirtuar nesse sentido, mas falando da questão da Sabesp em si, os colegas vereadores levaram lá as questões que são bem conhecidas e revoltantes, né? Conhecidas da população que tem sofrido com esse descaso, né? Da prestação do serviço absurda, que é aquela água da forma como chega para as pessoas tomarem banho, lavarem suas roupas, fazer comida, o que é pior, e a gente ingerir, né? O que cria grandes problemas futuros aí de saúde e tudo mais. Mas aí, eu peguei particularmente em um ponto, que é o que eu acredito, né? A gente sempre vê o problema como ele floresce, né? Tem o ditado aí, a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg é o que a gente vê, o que está nítido aos olhos. A gente enxerga que a água está ruim, que está chegando um copo de água suja. E o que está ali debaixo do iceberg, né? A estrutura que fica por debaixo da água e que a gente não vê. É o ponto que eu quis pegar, que é o de um contrato, né? De regulamentar essa relação gestão e contratado, né? Se a gente tem um prestador de serviço na nossa casa, um jardineiro, eu tenho que cobrar do trabalho dele conforme o que eu combinei. E o combinado não sai caro, né? A gente pode dizer sim, e eu concordo com os colegas, com os pares que falam, mas independente de ter o contrato ou de não ter, a Sabesp tinha que se dignar a prestar um serviço de qualidade, também acho, né? Mas a gente, infelizmente, não pode esperar só a bondade das pessoas, né? Temos que ter leis para as pessoas cumprirem, não é para jogar lixo na rua, tem que ter lei com multa... Você tem um bom senso, né? Infelizmente. Infelizmente, o bom senso não é unânime, não dá para a gente esperar isso das pessoas, então a gente precisa ter um instrumento, né? O contrato que é um instrumento de gestão, que vai colocar ali, Sabesp cumpra, cumpra sim, assim, assado, com um planejamento desse jeito ou de outro jeito, vai expandir, vai trocar tubulação, em que cronograma? Primeiro do bairro tal, depois do bairro tal, num horizonte de tempo de 30 anos, qual é o investimento anual de 2 milhões de anos? Não sei, estou falando aleatório. Mas o problema é que Taubaté está sem o contrato com a Sabesp, desde 2012. E é o ponto que eu acho mais grave. Eles lá, em alguns momentos, eu pedi, inclusive, não sei de tudo, estou aqui aprendendo a cada dia com as pessoas, né? Longe de mim saber, e quando eu souber que sem graça vai ser a vida, né? Alguém que um dia possa saber de tudo, de todos os assuntos, de todas as coisas. Mas eu estou aprendendo, estou aprendendo com aqueles senhores que estavam lá, técnicos, com os vereadores, com o dia a dia, com os funcionários da prefeitura também. E aí perguntei se seria esse o caso, né? Pontualmente, o superintendente da Sabesp disse, quando eu perguntei diretamente, seria esse o caso, esse o prejuízo que está causando a população? Ele disse que não, na resposta que ele me deu. Mas, ele disse que não, só que em toda a resposta dele, e na fala de todos os outros componentes da mesa, inclusive do doutor Jean, que é o secretário de negócios jurídicos, que representou a prefeitura, na fala de todos, você aí que assiste a TV Câmara, tem a oportunidade de ver ou de pegar na internet, vai ver quantas vezes eles falaram a palavra contrato. Ah, porque o contrato, ah, não sei o que no contrato, ah, porque está no contrato, a gente tem que ver o contrato. Então, assim, né? Não sei o que de fato leva ali. É, e aí acho que é o que a gente precisa lutar, eu sei que a Câmara Municipal vai aprovar, acredito agora, na próxima pauta, uma questão da Sabesp, que vai agilizar o contrato. Muito bem, falando em contrato, em aprovar ou não, a senhora tem uma representação aqui com relação às contas do prefeito Ortiz, que estão nessa casa para serem, aliás, já estão sendo analisadas. Perfeitamente. Foi uma das representações que a gente fez também, de novo, é papel do vereador, né, fiscalizar e tramitar aqui, né, tramitar é passar pela casa o documento para que todas as pessoas possam ver, tem o seu procedimento ali, as contas do prefeito do ano de 2013. E aí o que acontece? A gente estava conversando aqui antes até, né, Vavá? Sim. Uma questão que eu gosto muito de, essa é a minha missão maior ao longo desses quatro anos, poder falar com clareza, tentar ajudar e colaborar, dar a minha contribuição para a sociedade com esclarecimento, com empoderamento, com cidadania. Então, para que vocês possam entender, é muito maluco essa questão de aprovar contas de prefeitos. A gente conversava aqui, tem lá um técnico, né, um contador, um auditor fiscal, um cara capacitado, concursado, e por que a importância do concurso público? Muitas pessoas questionam, né, Vavá? Eu acho que cabe um parênteses aqui também. A gente fala, ah, servidor público, é, né, como foi na linha da fala do ex-prefeito Bernardo Ortiz, que revoltou todo mundo, é vagabundo. Infelizmente, há essa cultura, tem gente que fala, assim, que pensa, assim, do serviço público, né? E não deveria ser, não deveria pensar. A gente sabe que as pessoas têm problemas, às vezes atendem mal, às vezes se acomodam, confortam nas suas condições, mas isso qualquer pessoa, né? Não tem exclusividade nenhuma do servidor público. E a importância do servidor público é que ele é descompromissado com um político, com uma pessoa, ninguém manda ele embora. Por exemplo, eu sou sua funcionária, você, eu cometo um erro, você me, você comete um erro, é meu patrão, se eu for lá apontar o dedo pra você, você cometeu um erro, tá errado, o que que você faz? Você me demite. Eu vou demitir essa pessoa que aponta os meus erros, que põe o dedo aqui pra mim. Agora, um servidor que tem estabilidade, que não vai ser mandado embora por alguém, pelo líder, pelo chefe dele, se for confrontado, é o servidor de carreira, o servidor público, né? E é importante. Porque no tribunal de contas, eles vão lá, esses servidores concursados, auditores e tal, fizeram um parecer, pegaram as contas do prefeito e falaram, ó, tá errado aqui, tem problema aqui, essa licitação tá problemática, isso aqui tá esquisito, gastou mal dinheiro público aqui, fizeram lá uma série de apontamentos. Só que o voto final deste relatório, que é o relatório das contas, né, aprovadas ou não pelo tribunal de contas do Estado, e isso é do governo na estrutura estadual, esse voto final, o cara que assina por último, aprovado ou reprovado, esse cara é um político. ele é indicado politicamente pelo governador e tudo mais. Então, vocês imaginem, o técnico vai lá, sua a camisa, a ponta do lápis dele lá, gasta o negócio, faz todo o trabalho técnico, tá errado, tá errado, tá errado. Aí, por último, o parecerista que é político fala, ah, tá errado, tá errado, mas dá pra considerar, então, tá aprovado. E aí chegou, chegam essas contas do tribunal de contas para as câmaras municipais de cada cidade, para os vereadores aprovarem ou não essas contas e este parecer do tribunal de contas, derrubar este parecer ou concordar com ele, né. E aí, fazendo a minha análise, estudando lá no meu gabinete, com a nossa assessoria, é um tantão de coisas, cheio de número e tal, a gente verificou que realmente tinha esses apontamentos dos técnicos, de alguns problemas, e nós fizemos a nossa parte de fiscalização e eu apontei para o Ministério Público que pudesse fazer um inquérito, investigar, né, se houve perda de recurso pelo município, gasto do dinheiro da população de forma ineficiente, equivocada, para que possa ser corrigido o erro e que fique o exemplo para que não aconteça mais. Foi numa situação da cultura, né, Vavá? Sim. Foi uma compra lá de violas e tal, e utilização, e umas empresas contratadas na cultura do município lá em 2013, até o secretário, na ocasião, falou assim, para um jornal, não, mas está certo, essa é a média do mercado mesmo, do custo das violas, vinte e nove mil reais, ele falou. Acontece que o contrato era de duzentos e vinte mil reais, né, uma pequena discrepância de duzentos mil reais aí, e é o que a gente questiona. Muito bem. Peradora, infelizmente, o nosso tempo está esgotado já, mas eu queria que a senhora aproveitasse, fizesse o convite, porque eu sei que a senhora tem uma audiência pública focada no Conselho da Juventude, e essa semana já. Então, a senhora fica à vontade, convide os nossos telespectadores, especialmente você, jovem, que nos assiste. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, você viu que eu falo bastante, tagarelo, coitado do babá, fazer as intervenções aqui, mas é o seguinte, como ele disse, eu faço o convite importantíssimo para vocês, a gente está fazendo um grande levantamento também no meu mandato, com todos os, a minha equipe lá, o time Lorene, que trabalha muito, por sinal, e já deixo o meu agradecimento público aqui para o pessoal lá do gabinete, a gente está levantando todas as leis dos conselhos municipais de Taubaté para tentar atualizar, porque a gente recebeu reclamações deles, Vavá, de que são desatualizados, os componentes, da forma como está previsto na lei, não exercem mais as instituições que estão previstas no Conselho e que nem existem, enfim. E no caso do Conselho da Juventude, ele foi aprovado no final do ano passado, em setembro, outubro, durante o período eleitoral, inclusive. O projeto de lei era de 2011 e foi aprovado em setembro, rapidinho assim, a toque de caixa, sem ser mexido, sem ser atualizado. Imagina, um texto que era de 2011, em 2016, ele entrou na pauta, foi votado, aprovou. E ele não foi regulamentado até hoje pelo Poder Executivo, que já deveria também ter sido feito se fosse cumprir mesmo o que estava na lei, o prazo. Mas o pior disso é que a composição do Conselho, quem serão os membros, as pessoas que vão participar desse Conselho, está muito desatualizado. Consta lá um membro da FEMANTE, que nem existe mais, não está oficializada, formalizada. Então, eu estou chamando a juventude, e você que tem espírito jovem também, se não tiver só a juventude na idade, venha participar, debater, discutir, principalmente os grupos organizados, os coletivos, as representações religiosas de todas as igrejas, venham participar, porque a gente vai propor um novo texto para eu fazer a apresentação aqui com os colegas, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, para a gente atualizar a lei e pactuar com a Prefeitura, que daí ela só nomeia esses conselheiros depois que a gente reorganizar a lei. Então, é isso. Junte a sua turma e venha. Venha. Quinta-feira, 4 de maio, às 7 horas da noite, aqui na Câmara, na Casa do Povo. Muito obrigado, vereadora Lorene, mais de uma vez. Parabéns pelo trabalho e obrigado a você, que nos prestigia com a larga audiência em casa. Muito obrigada. Então, fiscalização pública vai ficando por aqui e você continue com a gente, canal 4 da NET TV, que é a nossa TV Câmara, a TV da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho